Temos promoções de até 50% Olha que bonito esse tênis Eu achei linda A gente tem até XL, ó Tente isolado Bom preço Também tem bastante acessório A parte plus size também Isso é super quente Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos na Kiabi Faz muito tempo que eu não gravo lá Então vamos ver o que tem de novidades Para as coisinhas de outono e inverno Então bora pra ver Já começamos com esse blazer brilhoso Vamos ver quanto é que tá Aqui embaixo o preço 35, gente, lindão, hein? Olha essa calça maravilhosa 20 euros Olha o casaco Bem peludo Cadê a etiqueta? Normalmente a deles é aqui na manga 40 euros Vestidinho 25 Achei bem bonitinho esse vestidinho Ó, blazer Já gosto 25 blazer, gente Bom preço Olha esse aqui, ó 18 euros esses vestidos Aqui normalmente tem tamanhos maiores, tá? Vocês sempre me perguntam Onde tem tamanhos maiores Isso aqui tem particular size também 22 essa calça Sainha muito bonitinha 18 Olha esse body Sique Sique bonito Olha a bota, gente 25 Chique, né? Essas aqui 35, ó Opa, calça 18 Interessante 22 Essa daqui, ó O que que é isso? Bolso pregado Olha o outro blazer Não, blazer não Casaco 40 euros 14 Bolsinha 25 a bota Bonita Casacão bem quentinho 45, ó Essa calça parece interessante Não sei se veste bem 15 euros 40 euros esse aqui Tem um roxo ali, ó Bonito 18 Adoro coisinha com detalhes Como vocês já sabem Vocês gostam também, gente? Acho lindo 40 euros esse aqui Calça 22 Com esse cinto e tudo Olha a borsa Bonita Mas quanto Cadê o preço? 25, é isso? Bonita Adoro mantinhas 10 euros Essas Charles, ó Também gosto Essa mantequinha Quentinha, né? Olha as luvinhas E a touca Que bonitinha Com esses detalhes 6 euros Olha o blazer 29 Rosa Vestidinho 8 euros, ó Bonitinha Essa botinha 38 euros Essa aqui 35 Também tá bonita Com um tecido Diferente Material, na verdade, né? Olha o tenizinho 28 Olha esse casaco 40 euros, gente Deve ser super quente 20 euros Esse vestido maravilhoso Esse body maravilhoso também 18 25 25 Esse tenizinho Bem quentinho, gente Bem bonito também Olha esse vestido Gostei Ele é mais soltinho, sabe? 39 Bonito esse É uma festa Bota De 35 Por 25 De 20 Por 15 7 euros Esse aqui De 10 12 É a bolsinha Essa calça Parece bem bonita 15 euros, ó Temos promoções Já tá 50% Tem calça de moletom Essa calça de oncinha Interessante Oncinha ou Pantera? 15 Essa daqui 15 Também Cinza Ai bonita Essa 15 euros, ó Marrom Essa aqui Maravilhosa Também Quanto será? Essa Achei Maravilhosa Acho que tem Essa É igual, ó 22 Deve estar 15 Também Não sei, né? Não tenho certeza Teria que Confirmar 9 Moletom 12 Moletomzinho Ó A blusão Também Na promoção Isso aqui Mas Sai Um vestido Ó O vestido Parece bem bonito Cadê a etiqueta? Só Deus Sabe 9 De 12 Ai 6 euros Essa daqui Que bonitinha Dariel Olha Esse casaco XL Cadê o preço Meu Gente Ele tá aqui Na área De desconto Mas não tem Preço Daí A gente Fica Trista Não consigo Ver o preço Camisa Não Vestido Putz Não tem Também Ó Mais Calças Interessantíssimas 15 15 Cinza Como eu falei Uma de 30 Por 25 Essa bota Interessante Solado Olha que bonito Esse tênis Gostei Vamos ver Quanto 22 Por 15 Calça de moletom Tá com bastante 9 Ó Só que ela é Grande aqui embaixo Olha Esse Que de bolinha Que vamos ver Bonita Calça 15 Ó De 20 Por 15 Várias opções Assim Né De 20 Por 15 Calça jeans Também Ó Essa aqui Tá legal Então se usando Isso aqui Ó Olha As borsinhas 10 euros Essa daqui É legal Que cabe Só o celular E Documenta Né 16 Aquela Eu achei linda Saia Também gostei Essa blusa 18 Bonita saia Mas eu não consegui ver O preço Tá muito harto É uma calça 25 Bem bonita Também Camisa 18 Olha ali Ó Com uns apliquezinhos Quanto 6 euros Bonitinho Olha Essas Livocity Quanto 8 Já tem Assim Maiores Ai que bonito Esse escobertor Aqui A 12 Acho lindo Adoro Olha Esses Casacos 45 35 Isso aqui 35 Tá bom É isso mesmo Interessante Tem até xl Esse aqui Tá super lindo Gente 40 euros Amei Esse Esses aqui Estão super Em alta Do manhã Cadê o preço 30 euros Ó Ah 40 É aquele que a gente Vinte e cinco Jaqueta 49 Esse grandão Aqui Esses aqui 40 euros Ó Ai olha Essa botinha 12 euros Eu preciso De uma botinha Assim A minha Não tem Solado Que eu comprei Na primária Que baratinha É meio ruim 12 euros As calças Olha Essa meia Que legal Brilha Ozona 7 euros Gostei E a quentinha Quanto que tá As meia Nove Eu preciso De umas meias Grossas 15 euros Esses aqui Ó Quentinhos Ai tem Assim Ó Com coração Ó Que isso aqui Ai é um bichinho Que susto 12 Ai que bonito Esses aqui Ó Quantos 20 euros Ó Aqui também Tem bastante Acessório Bonito Olha que lindo Esse 9,99 Esse aqui 8,99 6,99 9,99 Gente Lindo Óculos Também Vários Modelos 20 euros Essas daqui Gente Não sei se é muito quente Mas parece aquelas Que tu põe na borsinha Pra levar Sabe E a bonita Aquela cinturadinha Ai Adoro essas coisas Assim também Ó 25 Super confortável Olha aqui Ó 22 Essa camisa Bonita Também 3 euros As brusinhas Básicas Mas eu gostei Dessa aqui Ó Quanto que é 8 Então já é cara Né Óbvio Olha aqui Não sei o que quer dizer isso É em francês Eu acho Meu amigo Que é da França Fala aí Darius Tá vendo esse vídeo Fala aí O que que é isso Olha aqui 4 euros As brusinhas Assim ó O tecido Parece ser bom Esses casaquinhos São super bons Também 18 Em várias cores Adoro esses casacos Olha a saia 20 euros Essas bonitinhas Também Quanto 12 Olha que bonitinha Essa saia É minha cara Essa saia Eu sempre tive Sainhas assim Blazers Tá bonito 29 Tudo que é tipo De cinto 6 euros 8 8 Bonito esse Interessante Ó Quem gosta de um sim Ó 22 18 A bolsa 22 Essa calça Gente Parece bem Bonita Essa coisa Que parece Meio estranho Mas a calça É bonita Essa aqui Também Ó 18 22 As botas Ó Bonitas E 18 Essa bolsa Bom gente Espero muito Que vocês tenham gostado Desse turzão Aí na Kiabi Eu gostei bastante Das roupas Sabe Até fiquei contada De experimentar Aquelas calças De alfaiataria Gosto dos casacos E eles são Uma das lojas Que fazem bastante coisa Na promoção Sabe Nos saldos Eu gosto bastante Então é isso gente Já deixe um like Se inscreva no canal E até a próxima Tchau 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 Tchau